O mês de agosto começou com mudanças no Havaí. O Leão da Ilha anunciou a demissão do técnico Rodrigo Santana no sábado. Rodrigo Santana esteve à frente do Havaí em cinco jogos, todos pelo campeonato catarinense. Nas cinco partidas, Rodrigo venceu duas, empatou duas e perdeu uma, sendo a derrota para a Chape no jogo de ida das quartas de final e um dos empates no confronto de volta, definindo a desclassificação do Leão no catarinense. Quando eu cheguei o momento era delicado, estava na sexta colocação, na última rodada do catarinense conseguimos alcançar a primeira, mas a gente só tem a agradecer, infelizmente o futebol é assim mesmo, para desejar muito sucesso ao Havaí, que tem um ano maravilhoso aí, que busque o acesso, a gente fica sempre na torcida. A confirmação do novo comandante Azurra veio já no domingo. O Havaí anunciou através das redes sociais o retorno do técnico Geninho. Com 72 anos, Geninho é conhecido do torcedor havaiano. Essa será a terceira passagem do comandante no Leão da Ilha, e com o foco de conquistar o acesso à Série A do Brasileiro. Geninho conquistou dois acessos com o Havaí, em 2014 e 2018, além do título do catarinense em 2019. A missão do Geninho começa essa semana. O Havaí estreia no sábado, contra o Náutico, às 7 horas da noite, na ressacada pela Série B.